Pois bem, vamos falar mais uma vez com a professora Diana Andréa de Souza, desta vez sobre a disciplina Gestão de Marketing do curso de Gestão Empresarial do Centro Paula Souza. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Tudo bem. Vamos lá, então. Conta para a gente como é que é essa outra disciplina que você... Por que você está conhecendo essas duas disciplinas? Conta para mim. É porque a minha graduação, ela é na área de Marketing e o meu mestrado é na área de Política Social, Sociologia e me habilitava também para poder trabalhar na disciplina de Sociologia das Organizações. Ah, então está explicado. Então, está bom. Então, vamos falar de Marketing hoje. Hoje vamos. Como é que é esse curso aí? O que o aluno vai aprender com essa disciplina, a gestão de Marketing? Então, num primeiro momento, nós, autores e professores, nós pensamos na disciplina, fazer um apanhado de fundamentos de Marketing. Então, a gente vai conceitual, que é Marketing. Também vamos falar um pouco sobre o histórico, quando que o Marketing passa a ser estudado, né? E, na verdade, visto como uma ciência. Então, aí tem vários autores, precursores nessa área, como Kotler, né? Que é o grande autor da área de Marketing atualmente. E depois a gente começa, então, a dividir a disciplina. No primeiro momento, a gente fala das abordagens, da clássica e das contemporâneas. Abordagens... Abordagens, então, porque são teorias, na verdade, né? Porque, no primeiro momento, nas teorias de Marketing, nós temos, então, o famoso 4Ps, que se encaixa. Nós temos também a análise de demanda, que muitas vezes, hoje em dia, nos livros atuais, já não se encontra mais, como nos livros antigos. Mas também é importante, quando a gente pensa da gestão num todo, o profissional, ele precisa primeiro ter o conhecimento da abordagem clássica, para que ele possa entender a contemporânea. Então, no primeiro momento, o Marketing é muito focado em produto. Então, é análise de demanda. São os 4Ps, né? Até o... O que é 4Ps? Que é o produto, o preço, a praça e a promoção. Tá. Né? E depois outros P's que são incluídos depois no composto de Marketing voltado para serviços. E na abordagem contemporânea, então, o foco é o consumidor. Então, nessa era do consumidor, então, nós teremos as abordagens clássicas, que daí a gente inclui o Marketing Societal, o próprio Marketing Holístico, o Marketing Integrado. Holístico? Holístico. Veja você. Pois é, que a tentativa de você unir o todo, pensando, é claro, o consumidor como o grande... Objetivo. O consumidor de toda essa nova abordagem do Marketing, esse objetivo maior da empresa. Hoje em dia, o objetivo é atender bem o consumidor, né? Quer dizer, então, explica um pouquinho, dá para a gente falar genericamente sobre essa mudança de conceito? Quer dizer, no passado, o Marketing era todo o negócio, toda a venda, né? Sim. Uma questão, uma abordagem de vendas, é isso? E hoje é diferente, é você que quer produzir o que o consumidor quer comprar, é isso? É, vamos... Essa era a primeira aula, né? Então, a gente tenta deixar bem claro para o aluno o seguinte. Primeiro, porque a palavra Marketing, ela não tem uma tradução no português, né? Então, no português, a tradução mais próxima que se chega é do autor Marcos Cobra, que ele traduz o termo para mercadologia. Então, se a gente pega o termo Marketing em inglês, eu tenho o Marketing e o ING. Então, se eu tenho um sufixo, né? Um substantivo, então eu estou fazendo uma ação nos Estados Unidos. Então, é sendo o mercado, fazendo o mercado. Aqui no Brasil, não. Então, é mercadologia. Então, é o estudo do mercado. Então, a gente já tem umas concepções totalmente diferenciadas nesse sentido. Porque enquanto nos Estados Unidos eu estou sentindo o Marketing aqui no Brasil, nós estamos estudando. Então, nos Estados Unidos, os quatro do P's, qual é o conceito primordial dele, né? Dessa teoria. É que você estude esse conjunto e você possa proporcionar para o consumidor um produto de qualidade. Aqui no Brasil, não. Nós estudamos o mercado, vemos todas as possibilidades para depois oferecer para o consumidor esse produto diferenciado. Outra. Antigamente, porque assim, o Marketing, ele, na verdade, qual é a função maior do Marketing? É você satisfazer as necessidades, os desejos do consumidor, onde quer que ele esteja, da melhor forma possível, né? Ele é o foco da tua ação. Então, o que se pensava no passado? Que quando eu, na verdade, fazia uma ação de produto, eu estava atendendo corretamente o consumidor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu penso, eu preciso conhecer o consumidor para depois oferecer para ele um serviço diferencial. E agora, a terceira grande era do Marketing, que é encabeçado por Kotler, né? E por os outros dois autores, que é o Marketing 3.0 já voltado para o ser humano. Então, primeiro, eu tenho o meu grande produto que satisfaz as necessidades. Depois, eu preciso atender o consumidor. E agora, nesse terceiro momento, eu preciso usar as tecnologias da informação e entender essa pessoa como um ser humano, complexo, diverso, heterogêneo, né? Quando a gente pensa na grande quantidade de clientes, né? Sociedade que nós temos hoje em dia. E oferecer para ele, então, um produto de qualidade. Outra, que eu sempre falo para os alunos, nem toda empresa é orientada para Marketing. Porque uma empresa orientada para vendas, que só se preocupa com a venda e não se preocupa com o consumidor, não é orientada para Marketing. Quem só se preocupa com produção, tampouco. Quem só se preocupa com o produto, menos. Então, a empresa voltada para Marketing é a empresa que primeiro escuta o consumidor para depois pensar no seu produto ou no seu serviço. Então, no futuro gestor, é importantíssimo ter esses conceitos claros, saber ter isso claramente. Um cara que quer ser um gestor empresarial, ele tem que estudar o Marketing. Com certeza, ele precisa. Hoje em dia é essencial. E tanto que eu, como professora, muitas vezes, quando eu chego para a primeira aula, a primeira coisa que a gente faz, a primeira dinâmica em sala de aula é quebrar os mitos. Porque Marketing não é vendas, não é propaganda, não é publicidade, não é relações públicas. Não é promoção. Não é promoção, não é persuasão. Não é enganação. Não é. Aí, eu vou ter que passar para o aluno, e nesse caso, nós, professores, autores, passar para o aluno todas as teorias. Agora, se ele vai fazer uso dessa teoria, usar a mensagem subliminar, para trabalhar com enganação, isso já é a consciência dele. Mas, hoje em dia, o que se preza muito no Marketing é o próprio Marketing e a sua ética. Sim. E trabalhar esses conceitos todos na internet está tranquilo? Como é que você está fazendo? Como é que você desenvolveu a disciplina? Então, a nossa maior preocupação foi realmente interagir com o aluno, né? Então, nós fazemos a proposta de vários vídeos, muitos exercícios práticos. Então, eles já começam a ver os quatro P's e aplicar isso. Aí, depois, a gente começa a trabalhar toda a parte de segmentação, posicionamento, gestão de marca, canais de distribuição, canais de marketing, depois toda a parte de gestão, interação entre marketing e outros setores. Então, a tentativa é de colocar muitos exercícios práticos, ter o suporte de vídeos e documentários. Para ele aprender melhor. Para enriquecer, claro, para enriquecer a disciplina, porque a disciplina de marketing é muito prática. Então, os exercícios trazem mesmo essa questão de, coloque-se em prática, vamos lá, vamos ver exemplos de empresas que atuam dessa forma. Vamos lá ver dentro da praça como que estão as empresas onde você trabalhou, ou então pegue empresas na cidade, vamos fazer uma análise. Como que é a estrutura física, a localização, ajuda ou não ajuda, acessibilidade. Então, colocá-lo no campo, porque o marketing a gente aprende no campo e não dentro do escritório, como dizia o meu professor de marketing. Sim, aí você tem um trabalho para colocar o aluno no campo através do computador, é isso? Correto. É, esse é o maior intuito e, na verdade, a grande meta que nós temos como professores e autores da disciplina, eu e a professora Viviane. E está tranquilo? O aluno tem que ter algum conhecimento prévio? É, nós recuperamos, sim, alguns conteúdos, principalmente nas primeiras aulas, que é da disciplina de teoria geral da administração. Porque isso é importante para ele entender o contexto em que surge o marketing e como ele vai conversando com as demais teorias gerais da administração. E, na verdade, essa disciplina de marketing tem uma segunda etapa. Uma sequência. Uma sequência, que é o planejamento de marketing e várias outras disciplinas vão recuperar teorias de marketing para poder desenvolver o conteúdo de suas disciplinas. Entendi. Então, ela, além de importante, ela está ligada, ela é multidisciplinar. Correto. Ela vai fazendo link com o planejamento de marketing, depois com gestão estratégica, desenvolvimento de negócios. Há um emaranhado de disciplinas que precisa da gestão como ênfase principal. Ok, professora. Muito bem. Bem montadinha a disciplina. Com certeza. Boa sorte para você e para os seus alunos. Muito obrigada. Muito obrigada.